Vai Jéssica! Uhul! Essa daqui eu vou transformar ela no monstrinho! Não Amanda, mas devagar, tá balançando muito alto! Amanda, para! Jesus! Socorro! Cadê a Amanda, sua bruxa? O que você fez com a minha amiga? Agora ela é toda minha! Vamos aprontar muito por aí! Socorro! Socorro! Me solta! Me solta! Socorro! Socorro! Socorro!